Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje nós gostaríamos de trazer aqui, mais do que uma informação, mais do que uma denúncia, trazer um debate, por demais importante, que trata sobre a exploração de diamantes no sul do Piauí. Diamante é uma pedra preciosa, extremamente rica, extremamente valorosa, e que a gente tem costume de ver nos filmes, de ouvir nos noticiários da televisão, dos grandes jornais, e pouca gente, inclusive, sabe que essa pedra preciosa existe no nosso estado e que está sendo explorada desde os anos 50, provocando graves agressões ao meio ambiente. Antes da gente começar a tratar sobre o assunto, eu gostaria que você deixasse o seu gostei, se inscrevesse no nosso canal e ativasse as notificações do sino. Tony Rodrigues, Além da Notícia, vamos ao vídeo de hoje. Muito bem, pessoal, a exploração de diamantes no sul do Piauí, ela começou exatamente nos anos 50, sem fiscalização, sem qualquer tipo de presença do estado brasileiro ou do estado piauiense. Eu estou falando do poder público, sem qualquer vigilância sobre os recursos ali existentes, então, na cidade de Gilboés, que fica a cerca de 760 quilômetros de Teresina. Ela fica mesmo no coração do semiárido. É uma região propícia à seca, aos danos ambientais, e cujos problemas foram mais agravados ainda em função dessa exploração, que eu diria, predatória das nossas riquezas minerais, do nosso diamante. Isso associado à pecuária extensiva e ao plantio, né, a situações agrícolas que são consideradas inadequadas para aquela região. Isso apontado pelos próprios especialistas. Existem estudos realizados por três universidades brasileiras e duas delas situadas no Nordeste, em Campina Grande, a Universidade Federal de Campina Grande e a Universidade Estadual da Paraíba, que apontam uma das causas da desertificação para esses três fatores. Questões agrícolas, pecuária extensiva, que é a criação de gado de maneira descontrolada, e a exploração de diamantes exaurindo os recursos da natureza naquela região. O resultado disso são erosões, que isso avança ao ponto de provocar a desertificação em alguns lugares do nosso país e principalmente aqui no Nordeste. Para que se tenha uma ideia, um estudo realizado pelo Instituto Deserte, o professor Waldemar Rodrigues, da Universidade Federal do Piauí, aponta que mais de 40% do território piauiense é passível de desertificação e tudo isso tem um princípio ali naquela região, tem um princípio em função desses fatores que nós estamos elencando. No ano de 2018, foi formalizado um entendimento com a empresa DM Mineração. Essa empresa é um consórcio entre brasileiros, israelenses e chineses e que estão investindo cerca de 96 milhões de reais naquela região, desde então, exatamente para explorar o nosso diamante, cerca de 10 milhões de quilates por mês. Eles estão já explorando desde 2018. Agora, o que nós realmente questionamos nessa história toda é por que que a sociedade brasileira, a sociedade piauiense, não tem o direito de saber, uma vez que o produto tem um valor muito grande, ele é considerado equivalente ao diamante da Rússia e ao de Botsuana, que são os que têm o melhor valor agregado do planeta. E o que isso tem gerado de fato para o Piauí? Que riquezas tem produzido para o nosso estado se o Piauí está, infelizmente, mais pobre? Nos anos 40, nós tínhamos uma participação de 0,49% na formação das riquezas do Brasil. E hoje, de acordo com os estudos recentes do setor econômico, essa participação só é de 0,45%. Nós não apenas regredimos aos anos 40 do século XX, como estamos numa situação ainda pior, em que mais de 350 mil pessoas no estado do Piauí entraram para a faixa de extrema pobreza. E como é que você tem o melhor minério do mundo, o mais rico do planeta, e não consegue fazer com que isso gere qualquer tipo de benefício para o desenvolvimento da nossa economia? Isso quem poderia responder é o próprio chefe do Executivo Estadual, no caso o governador, porque foi ele que se reuniu com o pessoal da China nos dias 26 de setembro e 26 de novembro do ano de 2019, para fechar o entendimento sobre a exploração do nosso diamante. Foi ele quem se reuniu com o pessoal da Embaixada de Israel, no começo de 2019, chegando a fazer uma viagem supostamente de férias. Que tratativas foram realizadas naquele país sobre a questão do nosso diamante? Que tratativas foram realizadas com os representantes da China a respeito da exploração do nosso diamante? O governador também fez uma viagem em julho do ano passado para a China sob o pretexto de atrair investimentos para a nossa economia. Que investimentos são esses, governador? Que as pessoas não conseguem sentir na prática de tantas e quantas viagens internacionais já realizadas? Imaginamos, e apenas imaginamos, que essa exploração oficializada, essa formalização da exploração do nosso diamante, possa ter alguma relação com essas viagens, com esses encontros e com tudo o que vem acontecendo de maneira extremamente grave na região sul do Piauí. Grave por quê? Porque contribui para danificar ainda mais o nosso meio ambiente, o nosso solo, tornar ainda mais pobre aquela região e fazer com que a desertificação avance para outros municípios e para outras regiões do Estado. É um debate que eu considero da maior importância. Gostaria muito de saber a sua opinião, se você é piauiense, se você é nordestino, se o seu município enfrenta problemas com desertificação, deixa comentário aqui no espaço de comentários. Gostaria muito, e também, que se você é de Gilboés e está assistindo o nosso vídeo agora, mantenha contato através do nosso e-mail, tonyrodrigues39.com, ou então através do nosso WhatsApp, que eu vou deixar na tela aqui para que você possa manter contato. E nos diga se você tem conhecimento dessa história e de que maneira essa exploração de diamantes impacta positivamente na vida do seu município. Deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal, não esquece, se você já é inscrito e não está recebendo notificação, verifica a sua inscrição, certifique-se da sua inscrição. Deixe o seu gostei, se inscreve, ative as notificações e compartilhe com amigos, familiares e admiradores. Grande abraço, Tony Rodrigues, além da notícia, valeu!